Estão interessados no Paulinho, Cruzeiro, nenhuma proposta, tá, gente? Nenhuma proposta, estou falando interessados, tá? O Cruzeiro, tá, que pode, poderia contratar o Paulinho, é claro que ele não vai poder atingir o número aí de limites de jogos no Campeonato Brasileiro, porque a ideia do Paulinho no Cruzeiro agrada o Ronaldo, agrada o Ronaldo, só que seria para o segundo semestre. Então, até lá, o Paulinho não poderia completar o limite de jogos, né? E assim podendo disputar aí o, podendo disputar o Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, o Cruzeiro já não disputa Libertadores, enfim, não tem muito o que perder nessa situação.